Sobre Deus, há o que é a ação do inimigo, quando os fariseus disseram que Jesus expulsava os demônios por força do próprio demônio, quer dizer, é a gente colocar sobre Deus uma ação do mal. Ora, qual que é a ação fundamental de Deus? O amor. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é não aceitar o amor de Deus por nós, é não acolher a misericórdia de Deus por nós. E aí é importante a gente estar atento de não se deixar enganar pelo inimigo, não deixar se enganar pela mentira do diabo. Qual que é a mentira do diabo? De que nós seremos iguais a Deus, fora de Deus, fazendo só o que nos interessa. E nós somos chamados a fazer o que Deus nos pede. A diferença de Maria e Eva é exatamente essa, né? Eva preferiu fazer a sua própria vontade. Maria preferiu fazer a vontade de Deus. É ou não é a experiência que nós enfrentamos todo dia no mundo? O mundo quer sempre que nós passamos a nossa vontade. A igreja pede que nós passamos a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É se deixar amar por Deus. É ter coragem de transmitir esse amor de Deus ao próximo. Quando você ama o próximo, é Deus agindo em você e alcançando o seu irmão. Por isso que o melhor sinal de Deus não é a palavra, é o ato. É o ato de amar o outro, amar o marido, a esposa, os filhos, amar os irmãos da comunidade, se colocar na obediência a Deus. E aqui, lembremos do que significa a palavra obediência. A palavra obediência vem de dois termos latidos. O, audílio. É tornar-se ouvinte e praticante. Quem obedece é aquele que ouve e... O Espírito Santo ajude que todos nós agora nos tornemos verdadeiros, obedientes, ouvintes e praticantes. A prática da palavra de Deus é consequência da nossa abertura de coração para Deus agir em nós, por nós e para os irmãos. Que o Espírito Santo nos ilumine e que todos nós, hoje, não tenham medo de se aproximar de Deus. Não tenham vergonha dos seus pecados, mas tenham a coragem de dizer, Senhor, eu pequei. Aqui estão os meus pecados. Aqui estão os meus erros, para que o Senhor possa transformá-los em gestos de obediência ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 para que o seu ministério de ser santo aos serviços dos cristãos e de todos os homens seja sempre cheio de sabedoria e de fortaleza do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Resultai, Senhor, a nossa oração. Pelos governantes e autoridades públicas do nosso país, para que sejam sempre mais atentos aos clamores e necessidades de amostos de nosso povo, rezemos ao Senhor. Resultai, Senhor, a nossa oração. Pelas famílias de nossa vida, José, para que aprendam a superar os conflitos e os problemas do dia a dia, como desde o diálogo e o exercício do perdão, rezemos ao Senhor. Resultai, Senhor, a nossa oração. Com todos nós aqui reunidos, para que Deus perdoe as nossas fraquezas, visibam os nossos temores e aumentem a nossa coragem no serviço do testemunho da fé. Rezemos ao Senhor. Resultai, Senhor, a nossa oração. Que cada pessoa agora faça o seu pedido. Qual é a graça que você deseja? Peça ao Espírito Santo, para que Ele possa ensinar a você a nunca se afastar de Deus. Senhor, nosso Deus, dai-nos a audácia de proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passemos ao ofertório oferecendo a Deus a nossa vida e o nosso coração. Então, vamos lá para fazer isso por Deus. A mesa santa que preparamos, nós que sempre é o pão a Ti, ó Senhor. O pão e o pinho, frutos da terra, luto, trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Glória e espinho, glória e alegria, as mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor em Senhor transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício E o sacrifício da vida de cada um de nós Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Vede a nossa disposição em nos servir E acolhe a nossa oferenda Para que este sacrifício vos seja agradável E nos faça crescer na caridade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Os corações ao alto O nosso coração está em Deus Então demos graças ao Senhor É o nosso único Deus É o nosso dever e a nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos Louvar a voz ao Pai O mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Nosso Filho e nosso irmão É Ele, o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que Ele fez naquela ceia de arrabeira Por isso, aqui estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando nossa voz à voz dos anjos E à voz dos santos todos Para dizer Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Inverso O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Rosana nas alturas Bendito que tem em nome do Senhor Rosana nas alturas Senhor, Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo E falando conosco por Ele Mandar em nosso Espírito Santo A fim de que